Olá pessoal, eu sou o Pedro Toledo, diretor da Campi Carne e do W Food Service. A Campi Carne completa esse ano 35 anos de existência. Eu sou a quarta geração da família no ramo da carne e a gente tem bastante história nesse ramo. E a Campi Carne foi inicialmente desenvolvida para a gente atender cozinhas industriais e aqui a região de Campinas com varejo. E aí com algumas mudanças de mercado, da cozinha industrial e tal, a gente partiu com os porcionados para o Food Service, que a gente atende desde o final dos anos 90 já. A gente foi bastante pioneiro nessa questão dos porcionados e do atendimento do Food Service. Com essa demanda por atender os restaurantes, com os produtos porcionados, etc., a gente criou a W Food Service, que é o nosso braço de logística e solução de logística para esses restaurantes. Então, como a gente construiu ao longo do tempo e do nosso trabalho uma plataforma logística para a gente conseguir distribuir a nossa carne, a gente conseguiu criar essa nova empresa para poder colocar novos produtos e novos serviços para poder entregar para os nossos clientes. Qual a linha de produtos próprios da Campi Carne? É, a Campi Carne trabalha com carnes porcionadas de bovinos, suíno e frango, tá? A gente tem o frango marinado, que é bastante conhecido, bastante reconhecido, é um produto que a gente trabalha há bastante tempo. A gente tem uma linha de suínos marinados também. E carne porcionadas para o Food Service, carne vermelha, bovinha. E dentro dessa questão do porcionado, por que você acha que ela pode ser um diferencial importante para o restaurante hoje? Qual a vantagem do porcionado? É, a gente vem provando isso e mostrando isso para as pessoas que quando você entrega uma parte do seu trabalho para alguém que é especialista no assunto, você tira desperdícios, custos de mão de obra, uma série de coisas que você teria que ter dentro do seu restaurante e você leva para uma empresa da sua confiança. Então, mão de obra, estoque, controle de qualidade, uma série de coisas que você teria que ter uma gerência sobre isso. Às vezes você tem pequenos espaços e o controle de estoque é mais difícil. E outra coisa, né, que é muito benéfica para o controle de estoque, eu comprei 100 bifes de picanha, eu tenho que vender 100 pratos de picanha. Se eu comprar peças, como é que essa conta não fica tão fácil? Então, é tudo para auxiliar na gestão do restaurante, melhora, padroniza e você consegue ter um atendimento de um produto sempre igual e sempre na mesma classificação que você precisa. É um outro ponto a colocar é que, digamos, dentro do fornecedor que é especialista em carne, ele vai ter no quadro de pessoal dele especialistas em corte, na formatação. Coisa que o restaurante dificilmente vai ter no quadro de pessoal deles, né? Isso é uma vantagem, quer dizer, é uma garantia do padrão dele. Nós somos açougueiros, então a gente entende do produto carne e a gente possui no produto carne. E esse é o serviço que a gente presta, então a gente cada vez mais leva não só o produto, mas leva o serviço. E o que é importante na esteira do serviço é que o que os restaurantes precisam hoje? Eles precisam de disponibilidade, ele não pode ter ruptura na entrega, ele não pode chegar ao pedido dele com o produto faltando, ele não pode ter produto despadronizado. Então, é isso que a gente garante para o nosso cliente, a gente constrói essa confiança dentro do produto. E a gente sempre busca também, ao longo do ano, do tempo, uma estabilidade de preço para o restaurante para a gente conseguir montar, como a gente sabe como o movimento de preço da carne oscila demais, a gente consegue criar um jeito de conseguir não repassar o tempo todo essa diferença, essa loucura para o cliente. Você tem uma administração da relação de preço que gera alguma estabilidade, uma previsibilidade. Exatamente, 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 que é diferente da compra do dia a dia do mercado, que quando você compra a preço, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, e às vezes você tem produto, às vezes você não tem produto. Você acha que é uma tendência, por exemplo, o fornecimento porcionado, ele permite, então, que o restaurante, ele reduza um pouco a alta especialidade do quadro de pessoal dele? Sem dúvida. Então, isso muitas vezes pode até reduzir um pouco a mão de obra, a demanda de mão de obra. Essa é uma tendência, quer dizer, o restaurante tem que usar melhor os fornecedores, a especialidade de cada fornecedor, para não ter que fazer todos os processos internos, isso pode afetar a lucratividade? Com certeza, com o custo de mão de obra aumentando, e não é só o custo, é a dificuldade de treinamento, turnover, todas essas coisas que você tem, além do custo direto da mão de obra, você tem que treinar, você tem que contratar, você tem uma série de outras coisas inerentes à mão de obra que dificultam a vida do restaurante. Então, cada vez que você consegue trazer um fornecedor de sua confiança, que vá te trazer um produto naquela especificação que você precisa, para você preparar o mais próximo do pronto possível, e nós estamos caminhando para o pronto, inclusive, para diminuir ainda mais a demanda de mão de obra dentro do restaurante, com certeza é a tendência para você conseguir aumentar a lucratividade no seu negócio. Pedro, eu queria que você contasse também, que eu percebi que a empresa é muito voltada para a solução, ou seja, o que o meu cliente precisa, do jeito que precisa, da melhor forma possível. Exatamente. Então, vocês tinham o desafio também de entregar a própria linha de produtos da Camp Carne em locais diferentes do país. Isso levou vocês a serem criativos na logística, e isso levou a um segundo negócio, queria que você contasse essa história. Como é que nasceu o W Food Service, que é o nosso braço logístico e de solução para os clientes? A gente sabe que os produtos carne são sempre da curva A do restaurante, é o que você vai ter de uma das coisas mais caras que você tem, os insumos. Então, esse insumo é um insumo que suporta a logística, a gente consegue, ele é pesado na logística, ele faz parte da logística. Então, como a gente sempre quis ter o nosso cliente próximo, a gente quis sempre trabalhar com produtos resfriados, não congelados, para você ter mais uma questão logística, a gente conseguiu construir uma cadeia logística para atender o Brasil para a proteína. E aí, dentro de alguns clientes que a gente já tinha, o pessoal pedia, puxa, Pedro, eu preciso do... tem um fornecedor de bolinho de mandioca, que é muito bom, mas ele não tem distribuição. Você não leva junto no seu caminhão? E aí, a gente começou a trazer as outras coisas por demanda do cliente. E a gente viu ali uma oportunidade de negócio e realmente criou uma empresa voltada para a solução logística dos nossos clientes. Então, a gente leva carne e leva tudo outro que esse fornecedor precisar. Porque se cada fornecedor de food service for montar uma estrutura logística para levar o seu produto, nós vamos ter uma demanda de caminhões maior, um volume de ocupação do solo urbano e das estradas muito maior, e vai ser muito mais dispendioso. No caso, vocês estão se propondo a integrar a logística, juntando outros fornecedores que também são importantes para os restaurantes. Exatamente. E a gente criou uma solução tecnológica de pedidos, um sistema mesmo, um web de pedidos, que consegue fazer com que o fornecedor venda direto para o restaurante e tome os serviços logísticos nossos. Então, se você não incorre em bitributação, não precisa ter estoques e etc., fica por conta do fornecedor. E a W Food Service montou um centro logístico, um centro de distribuição específico? Isso, a gente tem um centro de distribuição que fica aqui em Valinhos, uma região também pensada e estratégica, a gente consegue atender o nosso maior centro que é São Paulo, a cidade de São Paulo, o centro está dentro da cidade de São Paulo, que às vezes é mais difícil do que você está fora, a gente está a 70 e poucos quilômetros de São Paulo. A gente atende o Brasil todo, a gente tem uma frota própria que tem crescido, a gente está aumentando a nossa malha com frota própria, para algumas regiões específicas que a gente usa transportadoras parceiras, mas também para conseguir viabilizar o custo da distância e do tamanho da carga que vai, sempre para otimizar, sempre para conseguir levar serviços de excelência a um custo caro. Quer dizer, uma boa parte da logística para entregar para o restaurante, vocês administram estrutura própria. No entanto, diante de demandas específicas, vocês também agregam transportadoras terceiras para locais específicos não atendidos pela área de vocês, no entanto, o que vocês estão fornecendo, queria que você reforçasse, é que vocês estão trabalhando uma inteligência de logística do restaurante, vocês estão fazendo a gestão da demanda logística dele e muitas vezes viabilizando um produto que ele não poderia ter, não porque o produto não está disponível, mas pelo fato que não chegaria lá. Ou se chegasse... Não chegaria lá sozinho. Ou se chegasse, ele é um preço proibitivo. Exatamente. O produto que não consegue chegar sozinho, a gente consegue compartilhar essa carga e levar esse produto. E a mesma coisa acontece com a logística. Às vezes você tem uma entrega pequena num lugar, você consegue viabilizar essa entrega usando uma transportadora parceira. Então, a diferença da operação logística e do transportador, tem muita gente que é transportador, que tem malha, mas tem muita gente que não tem esse sistema de informação para criar essa inteligência para congregar essas cargas e colocar no mesmo lugar, no mesmo caminhão, na mesma rota, aproveitando da melhor maneira possível. E também definindo um pouco desse perfil de fornecedor no qual vocês estão se transformando, que é o fornecedor que gera inteligência para o cliente, isso também ajuda a fidelizar, quer dizer, o restaurante que é a ponta, ele vê muito mais necessidade de manter vocês como fornecedor, não só por um motivo, mas por vários motivos. Sem dúvida. A nossa busca é construção de parcerias. A gente não busca vendas spot, ou não busca vendas de momento. O que a gente tem que fazer? Conseguir colocar a solução, apresentar a solução para o cliente, mostrar para ele que a solução funciona, implementar essa solução e no longo prazo ele vai ver que ele vai ter resultado. E nisso, muitas vezes, dentro dessa gestão de logística, você pode atender melhor um cliente, um restaurante, naquela região, melhor do que talvez uma transportadora próxima atenderia, ou seja, você tem muito mais capacidade de integrar, né? Ah, sim, sim. Quer dizer, tanto faz onde você está localizado hoje em dia. Exatamente. Depende muito mais da inteligência que você vai fazer. Exatamente. Como você vai usar a malha disponível, com que carga, como você vai otimizar essa entrega para o restaurante. E uma outra coisa que você tira também, né? A parte do recebimento é bastante crítica. O pessoal que admite esse restaurante sabe, você precisa conferir a nota, você precisa saber se chegou tudo certo, o motorista tem que esperar. Então, se você tiver uma entrega concentrada, com 10 fornecedores, você tem um homem de recebimento, você consegue fazer aquela parada, receber aquilo, colocar para dentro, faz um recebimento eficiente. Quando você tem recebimentos e mais recebimentos, toda hora é um ponto de... pode acontecer alguma ruptura, uma entrega furada, alguém que não era autorizado a receber, recebeu, recebeu o produto errado. Então, facilita a vida nisso. A arrumação fica numa data só e conhecida e constante. E você está tocando também num ponto que me parece interessante, que os próprios fornecedores também, talvez desde que não seja concorrente, se é claro, eles também têm que montar parcerias próprias, a se unirem, né? Porque também vai racionalizar o custo dos próprios fornecedores de food service. Sem dúvida, mas é interessante tocar nesse ponto de fornecedores concorrentes. Eu tenho redes que a gente atende que existem dois fornecedores de proteína, eu e um outro. E o transporte é nosso. Por isso que existiu esse braço separado. É uma outra empresa que faz a gestão logística. A CampKine, ela está próxima, claro, mas ela toma serviço dela. Então, a gente pode levar qualquer outro produto também, não só a carne, não é restrita a CampKine, entendeu? Então, a gente consegue sempre compartilhar. O negócio é compartilhar e conseguir atender o restaurante da melhor maneira possível, com o melhor produto que ele precisa. Tá, ok. E hoje, o atendimento da CampKine é online, telefônico? Não precisa esperar o vendedor chegar na região? Não, online... A partir do momento, assim, o que a gente entende, né? O momento da venda é o momento da aquisição daquela conta daquele restaurante. Então, oferecer a solução, implementar, testar e provar para o cliente que funciona. A partir do momento que isso está funcionando, todo atendimento é online, ele resolve a vida dele pela internet, ele pode fazer a compra na hora que ele fechar o restaurante, 11 horas da noite, meia-noite, uma da manhã. Ele tem liberdade, ele não depende de alguém que interaja com ele para isso. Pedro, muito obrigado. Obrigado.